A caixinha desse mês me surpreendeu e eu posso provar pra vocês numericamente isso. Gente, chegou mais uma caixinha da Glambox pra mim e dessa vez ela era uma vez. Gente, a caixinha é linda como sempre, né? Olha isso, que coisa mais linda atrás também. E eu venho mostrar pra vocês todos os produtos que vieram nela com preço e tudo mais. Gente, antes de eu começar mostrando pra vocês, quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe aqui nos comentários como que foi a sua caixinha, se você já usou algum dos produtos que vieram nela e também se você tem a intenção de estar assinando essa caixinha, gente, eu vou deixar aqui na descrição o link que vai direto pro site da Glambox pra você assinar com desconto. Não assina o pacote sem ganhar nenhum desconto. Gente, o cupom tá aqui pra ser usado, então garante seus 10% de desconto e também, dependendo do mês, você ainda pode ganhar algum brinde, uma caixinha extra, alguma coisa. Então, usa esse cupom aqui ou entra direto no link que vai estar aqui na descrição pra vocês. Gente, sem enrolação, vamos lá, vamos ver tudo que veio dentro dessa caixinha. Bom, gente, como vocês sabem, tem um valor que a Glambox promete pra gente por mês, que é o valor de R$260,00. Normalmente, fica bem ali na risca mesmo o valor e vamos ver esse mês como que foi. Se foi abaixo disso ou se foi mais, vamos ver. Bom, começando aqui com vocês, eu vou mostrar essa ampolinha de hidratação, que eu tô bem ansiosa pra usar ela porque, não sei, fica a cara dessa ampola. Não sei falar pra vocês o porquê que eu gostei dela. É uma linha da Ellen Gansaroli, por isso que chama Gansa. É uma nova marca dela. Eu procurei, é bem nova mesmo, tá? Você entra até no Instagram, nem tem muita coisa. Eu encontrei o preço dela no site da Glambox, tá? Que é em torno de R$22,00. Então, assim, não é caro, mas eu fui com a cara dessa ampola aqui de hidratação, achei que ela vai ser boa. Porque todas as vezes que a Glambox me manda essas ampolinhas de hidratação, são sempre muito boas. E aí eu achei que, assim, vendo todos os produtos dessa linha deles, parece ser muito bom. Então, parece ser produtos mais sofisticados. Então, não sei, vou testar, tá? Ela é uma ampolinha de hidratação Pantenol. Pantenol, né? Então, vamos ver se realmente traz esse resultado, como que é. Na última caixinha, veio um creme dessa marca aqui, para mãos. E aí, vamos testar esse aqui, que esse aqui é um creme facial. Ele tem extrato de camomila e ação antioxidante. Melatonina, creme facial, tá escrito. Ele aumenta a sua sensação de bem-estar, possui potente ação oxidante e hidratante. Com esses extratos de camomila e fragança natural de lavanda. Ah, ajuda a promover uma melhor noite de sono. Gostei. Vou cheirar. Vamos abrir de novo. O último que eu falei para vocês, né? Na hora que eu abri ele, tinha cheiro de nada. Nada, nada, nada. Depois, quando eu passei, ele era para as mãos. A hora que eu passei na mão, deu cheiro. Achei muito legal. Então, vamos testar de novo para ver se esse aqui é a mesma coisa. Mesmo no cheiro do outro, gente. Só que o outro não tinha o cheiro, no caso. Acho que eu pus muito. Ah, delícia, gente. Vou passar no braço mesmo, porque é na mão. Nossa, cheirinho gostoso, gente. Nossa, cheirinho de lavanda. Tô logo para passar, já. Gostei da parte de dormir. Achei muito interessante. Então, vou passar esse aqui. Estou falando mesmo que é para passar antes de dormir. No rosto, em volta do nariz. E respirar profundamente. Muito legal. Nossa, achei super diferente. Então, ele é um creme realmente relaxante. Para a gente estar dormindo. E o cheirinho de lavanda, não sei até se vocês sabem disso. Mas é muito legal, se a gente pegar um umidificador, alguma coisa. Colocar o cheirinho de lavanda no nosso quarto antes da gente dormir. Também tem gente que, às vezes, acabou rifando no travesseiro, no cobertor, essas coisas. Então, por isso que ele tem essa ação mesmo. E aí, eu achei super legal. Então, agora passar no rosto mesmo e respirar profundamente para sentir esses benefícios. Esse daqui, ele custa em torno de 40 reais. Outra coisa que veio é dessa marca Simpo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca, mas também é uma marca vegana. Assim como a maioria dos produtos que vem aqui na Glambox são todos veganos. E esse aqui é um spray reparador de pontas. E aí, ele custa em torno de 40 reais também, tá? Ele é spray mesmo. Então, o cheiro... Nossa! Gente, parece perfume. Muito bom. E ele é para todos os tipos de cabelo. Ele é feito de selagem capilar sem pesar os fios. Reduz o frio excessivo e proporciona proteção contra danos externos. Então, muito legal. Ele é um reparador de pontas. Tem proteção térmica. Brilho extra e selagem dos fios. Muito legal esse aqui. Veio também... Essa caixinha já veio um pouco mais cheinha, né, gente? Igual eu falei para vocês da última vez. Veio produtos pequenos. Aí já veio um maior, né? Causa uma boa impressão. Porque a última caixinha acabou não vindo assim. Veio tudo produto pequeno. E aí, você acaba olhando e acha que está vazia. Mas não dá, né? Gente, esse aqui é da Natura Humor. E é uma geleia de banho com partículas iluminadoras. Essa linha aqui é bem cheirosa. Então, vamos ver. Nossa, que cheirinho gostoso, gente. Que delícia. E é um... É uma geleia, né? Achei que ia ser só uma impressão nisso. Nossa, gente. É forte o cheiro. Não estava tão forte assim, não. Ai, meu Deus, eu estou fazendo tudo. Já faz coisa errada, né? Mas, assim, é bem no vento mesmo, olha o quê? Vamos ver isso aqui. Nunca usei isso aqui, nem vi, na verdade. Enfim. Esse Natura, gente, é R$25, bem baratinho mesmo. Mas, olha, o cheiro deve realmente ficar no corpo. Porque é forte. E vamos para o melhor produto que veio. Eu fiquei muito feliz desse aqui, porque era algo que eu queria, mas não sei. Não comprava, mas não dessa marca aqui, que eu nunca vi. Mas é um creme que eu queria mesmo. E eu achei muito bom. E dei uma procurada nele. E, gente, realmente é muito bom, tá? Esse creme aqui é Bye Bye Celulite. É dessa marca Gente. Eu nunca vi, eu não sei se é a linha, na verdade. E ele está custando em torno de R$189. E ele fala que tem a fórmula inovadora que reduz a aparência de celulite. E aí, o que eu achei muito legal desse creme? Aqui na lateralzinha dele, tem resultados comprovados. E aí, fala que é 94,5% o produto deixa a pele mais firme. 100% reduz a aparência de celulite. 100% a pele fica mais macia, suave e tonificada. E aí, fala que foi baseada na percepção do usuário em um teste clínico com 55 mulheres entre 20 e 45 anos. Como aplicar? Aplique a loção nas áreas com celulite ou gordura acumulada, massageando suavemente até a completa absorção. Use duas vezes ao dia para obter melhores resultados. Gente, eu achei muito legal, porque eu queria muito. E eu achei um creme diferente, entendeu? Porque sempre vem, né? Eu estou falando que não vem coisas diferentes na Glambox. Tipo, toda vez vem algo diferente que eu nunca usei. Assim como esse que eu estou falando para vocês, eu nunca nem tinha visto. E aí, vem algo diferente. Por isso que eu acho legal a gente testar os produtos da Glambox. Só que até hoje nunca veio para celulite. Já vieram vários olhinhos, cremes para estria. Mas para celulite eu nunca tinha visto. Então eu achei legal ter vindo um creme disso. E aí, vamos ver se ele tem cheiro. Como que ele é? Ah, está fechado. Mas espera aí que eu vou abrir. Para a gente poder ver. Ah, saiu a tampinha já. É uma tampinha mais durinha. Tem cheiro de protetor solar. Tem um cheiro de alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar, gente. Deixa eu olhar nos ingredientes. É tipo chocolate? Não sei. Mas é só na hora que passa também que sente o cheiro. Gente, é tipo um cheiro de chocolate. Sabe creme de chocolate? É tipo esse cheiro. Mas não tem, na verdade. Chocolate. Nossa, é muita coisa que tem, ó. Então assim, não vai dar para eu achar. Mas é um cheirinho de chocolate. É como se fosse creme de chocolate mesmo. O cheirinho que vem. É gostoso. Não é ruim não. Bem gostoso. Então, gostei e aprovado também. Depois, gente, eu vou querer usar ele. Para poder ter esse... Se dar resultado mesmo. Achei muito legal ter vindo esse creme. Muito mesmo. Estou super animada para poder passar. Gente, então esses foram os produtos que vieram dessa vez nessa caixinha. Me surpreendeu. Porque são produtos bem diferentes, né? Produtos que não vieram. Como da Celulite que eu falei para vocês. Só que o valor veio bem alto, né? Essa caixinha aqui, ela deu em torno de 316 reais. Então assim, é um super, mega, hiper investimento que a gente faz na Glambox. Que é a gente pagar um valor de 80 e poucos reais e estar recebendo 316 reais. Produtos que a gente nem imaginava que a gente ia comprar. E talvez, se tivesse uma oportunidade, a gente não comprasse, né? São os produtos muito bons que vêm na Glambox. Então é algo diferente para a gente testar. Achei muito legal todos os produtos. Esse aqui para a gente passar antes de dormir. Achei super legal. Então agora eu quero testar ele. Quero testar todos esses produtos aqui e eu vou contando para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe aqui nos comentários o que você achou desses produtos. Se você já usou algum, me conta aqui que eu quero saber como que foi a sua experiência. E se você não assinou ainda, quer estar assinando, quer estar recebendo a sua caixinha, entra aqui no link aqui de baixo, na descrição. Entra direto do site da Glambox, assina, já recebe a sua caixinha no mês que vem. Recebe também algum brinde. Tomara que esse mês que você vai assinar você consiga receber algum brinde. Mas garante o seu descontinho aqui com esse cupom que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Cada caixinha que você receber, cada sentimento de receber essa caixinha, que você recebe os pagos, né? Só que a gente paga muito menos do que a gente recebe. Então por isso que é muito bom. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.